Eu comecei a fazer parte do grupo Desenho Sem Limite só como compositora, né? Porque o grupo Desenho Sem Limite era formado por André, Sidney, Preto e Ninho. E eu como compositora, ele me entrava só como compositora. Eu não me lembro mais a data direitinho, não sei se foi em 2017, né? Que foi onde eu comecei, subi no palco pra cantar com eles. Meu nome é Nelson, eu sou o Bruno da dupla Bruno e Brito. Acompanho a Náura na produção, ajudo a André na parte de shows e às vezes com música. Enfim, em tudo que precisava um pouco eu tava ajudando. Eu conheci a Náura através do Preto e do Ninho. Eu já conheci a banda Desenho Sem Limite. Aí um dia eu fui lá na casa do Preto. Aí a gente tava tocando violão lá, cantando e brincando. Aí a Náura chegou, né? Aí foi onde eu conheci ela. Daí pra cá começou a nossa amizade. Aí a Náura foi fazendo as composições, aí ela foi ganhando notariedade e foi entrando pra banda, né? E a lembrança que eu tenho de quando a Náura começou a fazer parte do grupo Desenho Limite foi nos ensaios que ela começou a treinar umas músicas com eles. Quando a gente retornou já voltou com as mudanças, veio Náura com voz comigo, veio tingô, veio com violão, dida com teclado. Já foi outra formação pra esse grupo. Quando eu vi Náura ensaiando pela primeira vez, ela errava muito, porque ela não tinha o costume de cantar com os instrumentos. Ela só cantava na capela ou debaixo do chuveiro, fazendo as músicas dela. Aí depois ela foi treinando mais e hoje ela tá bem já avançada já. Meu nome é Thiago, eu trabalho com a Náura na parte de revisão de músicas, distribuição digital, direitos autorais. E eu conheço a Náura desde o ano de 2017. Em agosto de 2017, uma prima minha tava completando 15 anos e o meu tio, que é o Bruno, da dupla Bruna e Brito, decidiu fazer uma festa de aniversário comemorativa e coincidiu de eu estar em Paratinga nessa época pra poder fazer cenas de um documentário. E acabou que eu também decidi fazer a captação ali da festa de aniversário dela. Já tinha o equipamento, já tava tudo certo. E a banda de abertura dessa festa foi o Desejo Sem Limites. A Náura tinha acabado de entrar na banda, tava bem no começo da carreira. Então esse foi o meu primeiro contato, de fato, com ela. Nessa festa de aniversário, a dupla Bruna e Brito também chegou a se apresentar. Eles cantaram ali cerca de quatro, cinco músicas. E eu fiz a gravação da festa inteira e também da apresentação dos músicos. E essa gravação do Bruno e Brito mais tarde virou um álbum, que foi o Ao Vivo em Paratinga, com outras captações. O meu rostinho fica lá no pé do morro. Tem um vale de cachorro, só late com precisão. O meu cavalo, bondicela na cocheira. Cochamos na ponteira, peixeiro da ração. Aí eu convidei o meu sobrinho, o Thiago, pra ele fazer o trabalho de CD da gente aqui do Ao Vivo em Paratinga. Que ele fez esse trabalho todo. Ele gravou, mixou, fez tudo. E o meu tio ficou tão satisfeito com o resultado daquele material, que foi gravado de um jeito muito simples, com um gravador de mão conectado na mesa de som. que ele foi e me chamou pra poder fazer a produção do CD Sofrência por Amor do Desejo Sem Limites. E foi uma loucura total, porque apesar de eu trabalhar no mercado da música, eu não sou um produtor musical, não sou um engenheiro de som, eu sou um jornalista. O meu conhecimento sobre essa parte técnica de gravação tem uma certa limitação, mas ou era eu aceitar ou era eles não fazerem um CD. Porque não tinha outra pessoa, eles não tinham estúdio, eles não tinham recursos. Então eu aceitei muito na forma de poder dar algum material, algum sentido pra esse trabalho, pras composições da Naura, que na época já eram bastante interessantes. Um projeto sem gravado, improvisado, a gente não tinha muito recurso na época. A gente gravou os instrumentos num estúdio aqui em Paratinga. E a voz a gente capturou dentro da garagem, fechamos a garagem, ligamos os aparelhos, o Thiago que gravou pra gente, foi uma coisa assim muito improvisada, que a gente não tinha muito recurso, a gente usou o que a gente tinha no momento. É bem legal, porque a gente foi lá pra cidade e o estúdio lá não tava legal, começou com uma brilha, não tinha como a gente executar. Aí a gente teve a ideia de vir cá pra casa, aí a gente montou um estúdio na garagem, e aí nasceu o CDI. Tudo começou por aí. Então Sofrência por Amor é basicamente um álbum de garagem mesmo. A gente foi pra lá com uma mesa de som, com esse gravador aqui, que eu usava pra captar o áudio da mesa, já que a gente não tinha uma interface de som. E um microfone condensador baratinho que eu tinha, que eu achava que o timbre dele era melhor do que o microfone dinâmico, que eles já usavam. E o meu notebook, que era o notebook que eu usava pra outras coisas, pra coisas de escritório. Foi muito engraçado. Muita resenha dentro dessa garagem, muito bom, muito bom. Um momento maravilhoso. A Naura em si, em estúdio, era muito disciplinada. Era a primeira gravação dela, ela tava muito aberta às sugestões. Nós regravamos a voz dela várias e várias vezes, até encontrar o melhor take possível. Mas a gente também teve o desafio da gravação da voz do Ninho, porque o Ninho já estava um pouco gripado no final do ano de 2017. E aí, quando chegou em 2018, que foi a virada do ano, em Paratinga se comemora a Folha de Reis, que é uma festividade religiosa bastante típica da região. E ele gravou o seu CD na pura garra, na raça mesmo, sem voz. Teve músicas que não eram pra mim cantar, que era pro Ninho cantar, meu irmão. E acabou que quem teve que fazer fui eu, porque meu irmão tava rouco, ele não tava conseguindo cantar. Então, foi um desafio muito grande pra mim. Mas, graças a Deus, consegui e eu estou aqui. Aí chegou esse ponto que nós reunimos um grupo, selecionamos as músicas, que teve aquela Estou No Bar Meio, que foi uma música muito ouvida. e hoje ela é bastante ouvida e trabalhada. Eu curtia muito, muito mesmo a Marília Mendonça. Eu era fã da Marília Mendonça, ainda sou fã da Marília Mendonça. E aí foi aonde veio essa ideia de compor a música, falando da Marília Mendonça. E a primeira coisa que eu insisti com eles era, se a música deles não estivesse na internet, era como se eles não existissem. Então, eu fiz a distribuição digital do primeiro trabalho deles, o Desejo Sem Limites, de 2013. E a gente, além de gravar esse CD, o Sofrência por Amor, a gente resolveu fazer clipes de todas as músicas. Essa gravação ocorreu logo após o CD. Foi ali na casa deles, praticamente, no quintal. A gente montou um palco ali. Eu levei três câmeras. Eu tinha uma câmera que ficava fixa, posicionada no meio do público, filmando o palco. Eu tinha uma câmera DSLR na minha mão pra poder gravar, fazer os movimentos. E a minha prima operava uma outra câmera que ficava num tripé. Então, era muito corrido. É um prazer imenso ter a presença de cada um de vocês aqui nessa noite maravilhosa. Um desafio, assim, muito grande, sabe? Porque a primeira vez que eu subi no palco ali pra fazer uma filmagem no DVD foi muito emocionante. E a minha experiência com música era pouca ainda, porque, como eu falei no início, tava com pouco tempo que eu tava começando a cantar no grupo e, de repente, já vinha a gravação do DVD. Foi uma surpresa muito grande pra mim, foi um desafio muito grande. Nós dois estamos parecendo o sol e a lua Morro de saudade sua Solidão machuca Dividimos mesmo o teto E nunca se encontra Nosso amor passou da conta O nosso amor passou da conta E quem hoje vê os clipes consegue perceber isso, né? Que tem algumas limitações técnicas Mas era o que dava pra fazer, né? Entre o fazer, né? E não ficar tão bom E o não fazer A gente preferiu fazer E eu acho que foi uma experiência muito importante Modéstia à parte Sofrência por amor Foi onde as coisas começaram, de fato Foi onde a Naura conseguiu, pela primeira vez 10 mil visualizações de uma música Que foi Stone Bar Os 100 primeiros mil visualizações de uma música Também foi Stone Bar E o primeiro milhão também Foi a primeira música O meu primeiro trabalho Que eu vi, assim Alcançar um milhão de visualizações Foi uma coisa muito maravilhosa Foi com Sofrência por Amor Que as pessoas viram Como era o Desejo Sem Limites no palco Como era a apresentação deles Que eles viram pela primeira vez O rosto da Naura E até hoje tem muita gente Que tem o primeiro contato com a Naura A partir dos clipes dessas músicas Foi daí pra frente Que a gente começou a trabalhar Com a música Tocar festas Mas eu lembro que a banda Tava um pouco desmotivada Já nessa época A Naura falou que Tava muito difícil ensaiar Recursos financeiros poucos Mesmo lançando o Sofrência por Amor E tendo visibilidade na internet Isso não conseguia, assim Transportar Pra apresentação, assim Em Paratinga, sabe O pessoal na zona urbana Começou a conhecer melhor O trabalho dela Mas até o momento ali A Naura era uma compositora Do interior Uma banda de músicos cegos Que o pessoal não via Assim, tanto potencial Nesse intervalo Teve um Um desafio As pessoas Um pensa de um jeito Outro pensa de outro Não tava tendo ensaio Meu irmão queria desistir de tudo Diz que ia vender Os instrumentos túmulos Que ia desistir E ficou naquela Vou desistir Vou vender tudo Não vou mais mexer com a música Mas aí, graças a Deus Nós chegamos no acordo A gente conversou Conseguimos organizar as coisas direito E voltamos de novo, né? Quando eu comecei a fazer parte Do Desejo Ser Limite Definitivamente Foi na live show Que teve lá em Paratinga Foi na época da pandemia A gente foi lá E fez uma apresentação lá Foi nesse momento Que eu passei a Fazer parte Definitivamente Foi uma coisa assim Muito Sabe? Diferente Porque pra nós Era diferente Era novidade Fazer show Sem público Presencial E sim virtual Foi uma coisa muito Muito diferente Muito Ignorada pra gente Uma coisa Que foi novidade pra gente Em 2021 Eu me mudei pra Porto Alegre No Rio Grande do Sul E lá do Rio Grande do Sul Eu assisti A evolução da banda Que me surpreendeu muito Porque em 2021 A pisadinha já tinha Estourado no Brasil Então eles mudaram Os arranjos De algumas músicas Das músicas Que eu tinha produzido E eles estavam cantando Com muito mais segurança Com muito mais entrosamento No palco E aí eu enviei Uma mensagem Na época Conversei com a Naura Falei assim Naura a gente tem que Lançar esse material aí Porque apesar de serem As mesmas músicas Já fazem três anos Que não sai o trabalho Do Desejo Ser Limite Ela concordou A banda concordou E foi aí que surgiu O álbum Live Show Que tem várias performances Também que Imagino que muitos De vocês conhecem Eu estou no bar Bebendo e curtindo Uma ilha medonça Pra mais uma caixa E põe na minha conta Prometo de pagar depois Eu estou no bar Bebendo e curtindo Uma ilha medonça Pra mais uma caixa E põe na minha conta Depois eu pago Se o dinheiro da casa Não der Eu vendo o meu carro Se o dinheiro da casa Não der Eu vendo o meu carro Foi a coisa que eu menos Esperava no momento Foi que o grupo Desejo Ser Limite Acabasse Justo no momento Que as mesmas Estavam sendo mais visualizadas Estavam sendo mais curtidas Até a próxima